Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, estou aqui, como vocês estão vendo, no CT Parque Gigante. Último treino antes de encarar o Caxias, finalizado, fomos convidados a nos retirar. Trabalho fechado, primeiros minutos abertos para a imagem, então a gente está projetando o time para encarar o Caxias. Mas vai fazendo o seguinte antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação para ficar sabendo quando entra vídeo novo por aqui. E a pergunta que eu passo para você também é, já comprou teu manto novo do Inter, tua camisa nova da Adidas, bonitona, tanto a vermelha quanto a branca, muito top. E o melhor local para tu comprar é na Fute Fanatics, o melhor site de material esportivo, lá tu encontra vários produtos do Inter, camisa, meião, bandeira, tudo o que dá. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e tu acessa para comprar tua camiseta do Inter com eles, beleza? Gente, o treino rolou aqui no CT e muito possivelmente um time reserva entrará em campo em Caxias. Por quê? Os titulares apenas fizeram um trabalho físico, ou seja, jogadores que começaram o jogo contra o Tolima. Entre eles o Rodrigo Lindoso que estava no gramado, não preocupa, está à disposição e deve jogar, quem sabe, na terça-feira contra a equipe do Universitat Católica pela Copa Libertadores. O D'Alessandro também estava, né, porque jogou, mas o D'Alessandro pode aparecer como novidade amanhã no Estádio Centenário, 7 horas da noite, né, porque foi expulso contra o Tolima, não joga na terça-feira, então pode reforçar esse time reserva do Inter, né, contra o Caxias. O Pedro Henrique não deve ter condições de jogar também, tem um problema, né, estava apenas correndo em torno do gramado, assim como o Sarrafiore, que está na caixa de areia e não vai ser relacionado para o jogo deste final de semana. Quem pode voltar é o Patrick, né, o volante que teve um problema na região do quadril, né, teve uma lesão muscular, já está trabalhando normalmente e pode ser relacionado contra o Caxias e até aparecer como lateral esquerdo, né, já que o Wendel é o titular, né, deve ser preservado visando o jogo de terça, já que o Moisés ainda não tem condições, Moisés nem veio ao gramado e o Eric e o Nathanael, que são os outros laterais do grupo, ainda não foram inscritos no Campeonato Gaúcho. É bom dizer que, enquanto esse vídeo estiver no ar, a lista ainda não saiu, né, a lista de mudanças do Inter no Campeonato Gaúcho, enquanto ele está sendo gravado, o Inter não mudou nada na lista, nem escreveu o Gustavo, que também é dúvida, então, por conta disso, por enquanto, né. E, então, se o Inter não escreveu nenhum lateral, o Patrick pode atuar nesta função. Então, vamos botar no papel, gente, o time, tá? O Lomba no gol, já que o Inter tem como ideia que o goleiro não é preservado, o goleiro precisa jogar, precisa pegar ritmo de jogo, então o Lomba no gol. Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e aí na esquerda, Patrick ou Wendel, ou algum lateral que o Inter inscreva no Campeonato Gaúcho, mas a princípio deve jogar o Patrick ou o Wendel. Na abertura de meio campo, o Johnny, na frente dele o Nonato, com o Praché desaberto por um lado, Marcos Guilherme aberto pelo outro, D'Alessandro ou o Thiago Galhardo, ou até mesmo o Pote, que é uma tendência, é o D'Alessandro. E na frente o Gustavo ou o Thiago Galhardo como centroavante, que é o que tem sido testado. Então, ainda muitas dúvidas em torno do time do Inter, que deve entrar em campo nessa estreia do retorno, do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O Inter que não conseguiu o primeiro turno e agora busca uma vaga na final, contra o próprio Caxias, que foi o campeão do primeiro turno do Brasileirão, do Gaúcho, perdão. O Praché desceu em entrevista coletiva aqui no CT Parque Gigante antes da atividade, disse que está preparado. Ele tem grandes possibilidades de entrar na lista da Libertadores da América, mas ainda também disse que não está sabendo de nada, disse que seria uma honra. Ele tem apenas 18 anos de idade, já poderia jogar um Grenal decisivo da Libertadores. Ele que também foi decisivo na final da Copa São Paulo de futebol júnior, onde o Inter foi pentacampeão contra o maior rival. Diz que pode jogar em todos no meio, mas que tem sido testado, aberto pelo lado esquerdo, onde deve jogar contra a equipe do Caxias neste final de semana. Então é isso, gente. O Inter se preparando para o jogo contra o Caxias no fim de semana, sábado lá em Caxias, estarei por lá. E para o jogo de terça-feira também, ao mesmo tempo. Não tem tempo para descanso, então o Inter em duas frentes, reservas em Caxias e os titulares no Beira-Rio terça-feira contra a equipe da Católica. 40 mil pessoas é a expectativa de público do Inter para esse confronto. Beleza? Comenta aí o que tu escalaria na Serra Gaúcha. Comenta aí também o que tu acha do jogo de terça-feira, o que tu está esperando do Inter nessa maratona de jogos decisivos. Beleza? Então me ajuda aí, né? Só o que eu peço para vocês. likezinho no vídeo, te inscreve no canal que vai me ajudar pra caramba.